Na manhã desta sexta-feira, dia 14, um carro de uma empresa de climatização com sede em Florianópolis, ao tentar atravessar o rio na margem direita, no município de Mirindoce, submergiu. No local, estão sendo realizadas as colocações de galerias para a pavimentação asfáltica. O corpo de bombeiros militar de Itaió foi acionado para atender a ocorrência. Então, a guarnição diária foi acionada por volta das 11h20, 11h30 da manhã, que um veículo teria adentrado num alagamento, teria submergido, estaria com dois ocupantes. Os dois teriam saído do veículo, porém um veio por não saber nadar, acabou vindo a submergir e ficar desaparecido. Então, a guarnição esteve no local, colheu informações. Em seguida, como é um local de difícil comunicação, retornou ao quartel para fazer o acionamento do Cobom, comunicar a ocorrência oficial de dia, que acionou de imediato já os mergulhadores do batalhão. Um veio de Rio do Sul e o outro veio aqui de Pouso Redondo. Então, assim que eles chegaram no quartel, deslocamos todos com embarcação para fazer essa busca ali. Os mergulhadores de Rio do Sul chegaram no local por volta das 15h e já deram início às buscas ao corpo do homem. Até pelas características da ocorrência, não tem correnteza, então foi uma ocorrência a princípio... Claro que ela sempre pode se tornar mais complexa, mas a princípio seria uma ocorrência fácil, rápida de ser resolvida. Em questão de 20 minutos ali, os mergulhadores já localizaram o corpo e já foi entregue ao IML. Após o corpo ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros, o IGP levou para a perícia. Ele foi identificado como Jardel Alves, de 33 anos de idade, natural da cidade de Lages, na Serra Catarinense. Durante a manhã, eles realizaram um serviço em Taió e estavam a caminho de Mirindoce para executar outro trabalho. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.